Olá amigos, vamos a nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 28 de junho e também encerramento do mês. Eu sou Dalton Veira, analista de investimentos, te convido de imediato para se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Veira Invest. Procedimento muito simples, basta você passar aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Na sequência é só clicar aí na opção de se inscrever gratuitamente, deixando ali também o sino das notificações devidamente ativado. Lembre-se, se você não estiver enxergando essa imagem, inscreva-se, tem outra opção aí também de se inscrever para quem está assistindo, principalmente via celular ou tablet. Clicando aqui no canto superior direito do seu vídeo, no card que está aparecendo, você vai abrir aí uma página contendo procedimentos, um formulário para se cadastrar. Para que? Para que você possa receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, recomendações de compra e venda, informações relevantes e carteiras de ações. Inclusive, na segunda-feira, teremos aí carteira exponencial e a carteira perspectiva, uma semanal e outra mensal, sendo divulgadas, atualizadas na segunda-feira, no pregão de segunda-feira. Ibovespa, falando não só do Ibovespa nessa vídeo-análise, vou falar do Ibovespa, Futuros, Minindes e Mindola, PTR4, Vale3, Usim5, Elet3, SBSP3, BRFS3, Rayu3, Brap4, TOTS3, ENBR3 e BRDT3. São muitos ativos na vídeo-análise de hoje. Então, aqui, primeiramente, Ibovespa, alta no pregão de hoje de 0,24%, terminou o dia ainda em leve alta, gerando superação da máxima pregão anterior, mas não fechando acima, fechou ali um pouquinho abaixo dos 101 mil pontos. Então, Ibovespa dá um sinal de enfraquecimento aqui da subida, o sinal mais que pode trazer um cenário mais de indefinição da tendência de curto prazo, seria o retorno do preço para baixo dos 100.726 pontos, mínima do pregão de hoje. No gráfico semanal, semana de queda de 1,02%, Ibovespa está dentro ainda do movimento de subida, não tem nenhum sinal de baixo, o primeiro sinal de baixo pelo gráfico semanal teria que vir para baixo dos 102, desculpe, dos 99.420, onde vai ter suporte bem relevante na faixa de 99.136. Então, Ibovespa superou, fechou acima dos 100.438 pontos, antiga máxima histórica, testou essa região essa semana como um patamar agora de suporte e conseguiu se manter acima, enfim, ainda continua com viés de alta, Ibovespa, mesmo no curto prazo, olhando até para o gráfico de 60 minutos, possibilidade de gerar movimento aqui de subida. A superação da máxima do pregão de hoje, que foi de 101,562, aumentará a probabilidade do índice gerar movimento para fazer nova máxima histórica, máxima histórica nesse momento em 102,617. No mês, Ibovespa fez máxima histórica, fechou em alta de 4,06%. Depois de 4 meses andando de lado, Ibovespa gera de novo uma sinalização que aumenta a probabilidade de continuidade da sua tendência de alta. Enquanto não voltar para baixo, primeiramente, da mínima desse mês, que foi de 95,685, caminho mais provável de subida, ou seja, não necessariamente que o mês de julho vai ser de alta, mas eu digo de quendo ascendente, ou seja, de continuidade do movimento de alta do índice Ibovespa, máximas e mínimas aí ascendentes em relação ao mês anterior. Indo agora para os futuros, só lembrando assim, o Ibovespa fechou em alta de 4,06%, colocando já aqui até o resultado desse mês das recomendações, 8,64% das recomendações de compra e venda que eu envio aí no seu celular, no seu desktop, enfim, se tiver interesse, clica aqui no izinho aqui que está aparecendo para você e siga os procedimentos para receber essas recomendações no seu celular ou no seu desktop. Futuros, mini índice no pregão de hoje, vindo para um fechamento mais próximo da mínima. O Ibovespa fechou e o mini índice vai perdendo um pouco mais de força aqui na última hora de pregão. Então temos aqui uma puxadinha para baixo, mas segue sendo aqui um movimento de subida, movimento de correção importante para o próximo pregão. Se abrir na segunda-feira subindo, gerando movimento aqui para cima, um bom fechamento preferencialmente para cima dessa região aqui. Preferencialmente para cima dessa região que era uma resistência, que virou resistência aqui de novo, que é que funcionou como suporte, mas não andou, aí fecha abaixo e agora não consegue voltar para cima. Então é importante fechar uma primeira hora de pregão lá na segunda-feira, vindo aí para cima não só dos R$101,745, primeiro sinal de fundo, mas fechar acima dos R$101,775. Isso vai apoiar muito mais buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alto no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região de R$101,775. Aí vai ter resistência imediata em R$102,045 e depois em R$102,265. Abriu aqui caindo, abriu para baixo dessa região aqui do R$101,445 e até mesmo dessa região aqui que é um suporte R$101,145 a R$120. Enfim, abriu para baixo dessa região, gerou sinalização de topo descendente num gráfico de 10 minutos, fica mais para ser 10 ou 5 minutos, mais interessante para a ponta vendedora. Indo para o dólar, o dólar no dia de hoje apresentou alta, alta de 0, não apresentou não, está apresentando alta de 0,57%, ainda está na última hora de pregão. Na semana, o dólar a partir de hoje já sendo negociado com o novo código, o vencimento WDOQ19 ou DOLQ19 para quem opera o contrato cheio. Então, temos aqui o dólar dentro do movimento de baixa no gráfico semanal, gerando uma semana aqui de alta, alta de 0,84%, superação da máxima dessa semana, que foi em 3,886, aumentará a probabilidade de subida para o dólar a partir da próxima semana. Ainda dentro daquela região mais travada operacionalmente em termos de tendência para um prazo menor, logicamente gráfico diário, é essa região das duas médias aqui do gráfico semanal. Então, resistência mais relevante para o dólar em termos de gráfico semanal na região ali das 3,907, 3,912. 3,907 a 3,912. Gráfico diário ainda continua dentro de um movimento de baixa, fez um quendo forte de baixa e um quendo de alta, apesar de ser máxima inferior ao quendo anterior e mínima também inferior ao quendo anterior. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, abriu segunda-feira, abriu caindo aqui, gerando um quendo forte para baixo, perdendo a mínima desse quendo agora atual, vai ficar mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou mesmo de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, principalmente, se eu botar aqui um topo para baixo da região ali em torno dos 3,851, mais interessante para a venda e melhor ainda se for para baixo dos 3,846, que para mim aqui definiu no pregão de hoje um suporte relevante por volta dos 3,846. Abriu caindo, topo descendente ou pivô de baixo abaixo, 3,846, muito interessante para ponta vendedora. Abriu para cima, veio aqui mais ainda para cima, fundo ascendente, mais interessante para compra, ainda mais se o fundo ascendente no G10 for acima da região dos 3,852,50, a partir de segunda-feira. O dólar ganhando força aqui nessa última hora de pregão, enquanto o mini índice já ficando em queda no pregão de hoje. PETR4 no dia de hoje apresentou alta de 0,66%, gerou a superação da máxima do pregão anterior, para quem entrou comprando esse sinal aqui, conseguiu fechar acima da média, já é um ponto positivo, apesar do quendo não ter sido um quendo de força. O stop da operação fica abaixo da mínima do pregão de ontem. Para quem entrou comprando, stop ali na faixa dos R$27,00 em termos de swing trade. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, terminou até gerando um sinal de fundo no gráfico de 60 minutos. Se fosse trabalhar com stop através de fundo, poderia ficar abaixo da mínima do pregão de hoje também. Mas aqui abaixo da mínima de quinta, mas bem posicionado ali na faixa dos R$27,00. Na semana da PETRO, queda de 3,08%. Ainda dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, vai ser muito importante para o próximo pregão a superação da máxima do pregão de hoje. Porque se a gente pegar aqui o G60, seria um sinal de que de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, se fizer a superação da máxima do pregão de hoje. E aí no gráfico semanal, lembrando, tendência mais positiva para a PETRO, dentro de um movimento de alta, enquanto não voltar a fechar uma semana e para baixo da média, segue com aspecto mais positivo a PETRO. E no mês, como é que fechou a PETRO no mês? Fechou aqui em alta de 7,28%. Superou a máxima do mês passado, segue aqui com a expectativa mais positiva de tendência de alta de longo prazo, a PETR4. Vale 3. Dia de hoje, alta de 0,23%, praticamente uma instabilidade, sem ganhar força aqui para cima, ou seja, 3 pregões basicamente dentro desse grande quendo aqui de baixo. Então, a perda da mínima do pregão de hoje seria um sinal de um topo descendente, deixando a tendência levemente indefinida. E passa a ter uma tendência de baixa, se perder R$ 51,34, principalmente se fechar para baixo dos R$ 51,34, o que seria aqui um pivôzinho de baixa no gráfico diário desta ação. Inclusive, no gráfico semanal, que fechou a semana com queda de 1,18%, se perder a mínima dessa semana, que foi R$ 51,34, aumenta a chance, ou seja, gera um topo no nível do topo anterior, ou seja, a tendência segue aqui no semanal mais indefinida para a Vale. Mas, no momento, o contexto ainda é para cima no sentido de movimento de alta no gráfico semanal, não tem nenhum sinal confirmado aqui de baixa ou de topo no gráfico semanal ainda da Vale 3. E no mensal, tivemos aqui a ação conseguindo fechar o mês com alta de 5,76%, aumentando a probabilidade de se ter um movimento aqui para cima. Também, cenário um pouco mais positivo aqui pelo gráfico mensal de maneira geral. Gerou um sinal de fundo, perdeu um pouco de força nesse movimento de subida, mas nesse mês conseguiu até fechar acima do mês passado, que foi de R$ 51,00 o fechamento, uma alta boa de 5,76% nas ações da Vale. Indo agora para a Usiminas, destaque aí um dos destaques do dia, alta de 3,11%, boa sinalização de alta. Vou colocar até no gráfico de dois dias, vai ficar mais interessante de visualizar o fundo montado aqui no gráfico de dois dias dessa ação. Então, a gente pegando aqui, movimento de baixa e agora uma sinalização de fundo ascendente, fundo acima da região de topo anterior, fundo acima no patamar de antiga resistência, agora suporte para essa ação. Então, sinalização de alta aumentando a chance de se ter movimento de subida nessa ação. Para quem entrou comprando ativo, um dos pontos de stop abaixo do fechamento de ontem, ou seja, abaixo do fechamento da quinta, em R$8,66 ou um stop mais curto abaixo da mínima do pregão de hoje em R$8,93. Desculpa, R$8,73. Então, tem a opção de ser R$8,66 ou R$8,73, um stop mais curto. Para quem não entrou comprando e ela gerando aqui na segunda-feira ali uma correção, movimento de baixa no G60, seguido de nova sinalização de fundo ascendente, seria a alternativa de se buscar compra e ter os níveis aqui de topos anteriores que podem funcionar como suporte para os eminas. Elete 3, também belo pregão alta de 3,37%, retorno para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, deixando aqui um gap. Para quem entrou comprando esse ativo no pregão de hoje ou está comprado nessa ação, o gap pode funcionar como um ponto justamente de posicionamento de stop, seja abaixo da mínima de hoje, o stop ficaria em R$34,29 ou abaixo do fechamento do pregão de ontem, em R$34,09 para a Elete 3. A outra forma de entrada, também da mesma forma que eu comentei na Usiminas, sinalização de queda aqui, ou seja, movimento de baixa no G60, seguido de fundo ascendente, possibilidade de entrada. Compra aí de curtíssimo prazo na Elete 3. Mas expectativa para cima, a ação anula a tendência dela de baixa se conseguir superar a máxima desse último topo descendente aqui no gráfico diário. Superação dos R$35,76. No gráfico semanal, ela pode inclusive iniciar um movimento de novo de subida no semanal, depois de ter testado a média móvel exponencial de 13 períodos e gerado aí esse martelo no gráfico semanal. Sabesp, também bom fechamento, alto de 2,18%. Retorno do preço para cima de uma região que ali era um patamar importante de suporte, então um sinal bom. Possibilidade de possível compra com stop abaixo da mínima desse quendo, tentando pegar um movimento de subida dessa ação, que também pode, no gráfico semanal, proporcionar uma nova sinalização de subida ao superar a máxima dessa semana, R$47,36, que basicamente é a máxima do pregão desta sexta-feira. Brasil Foods, agora passando nas operações que a gente está com, uma operação em aberto, compras em aberto. Brasil Foods, BRFS3, stop reposicionado para baixo da mínima de hoje, basicamente na realidade, aqui olhando para o gráfico de 60 minutos, stop reposicionado em R$29,01. Enfim, gerou esse fundo aqui, dentro do que aconteceu aqui, esse movimento de subida, esse movimento de baixo, não seria mais interessante voltar para baixo dos R$29,02. Então, stop de proteção, reposicionado em R$29,01. Vamos ver se esse ativo ganha força para cima, tem um teto importante a ser batido no início da próxima semana, na faixa dos R$29,88 a R$30,04. Raio 3, fechamento em alta de 1,62%, seguimos dentro da posição comprada, sem nenhuma alteração em relação à questão do stop nesse momento. A Brasil Foods, eu alterei BRFS3, esse por conta que já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1, tem um pouco superior a relação risco-ganho de 1 para 1, o tamanho do stop em relação ao ponto que ela já atingiu, chegou a atingir no pregão de hoje. Indo aqui para os próximos ativos, BRAP4 fechou o pregão na estabilidade, mas era 0,18%. Stop dessa operação será reposicionado, na realidade, stop reposicionado, já se você até pegar aqui para confirmar, eu já fiz algumas alterações de stop no pregão de hoje, BRAP4, stop reposicionado em R$32,68, abaixo da mínima do pregão de hoje. 3 quentes tentando subir, dentro de um quente de baixo, assim como a Vale 3, são ativos correlacionados. Perda mínima do pregão de hoje, stop seria um topo descendente, encerramento da posição comprada, um stop já bem curto, considerando a nossa entrada na ação, por volta dos R$32,87, e aqui ela oscilando abaixo dos R$32,69, stop seria bem curto na ação. E aí a gente tem mais aqui para falar de TOTS3, que fechou o pregão com alta de 0,85%, seguimos comprado, lembrando a entrada aqui nessa região, está evoluindo, também ativo que se for trabalhar com stop curto, seria abaixo da mínima do pregão de hoje, seria também bem curto o stop dessa operação, já seria uma das possibilidades em cima de TOTS3, vamos ver se ela consegue ganhar força aí, dar continuidade ao seu movimento de subida na próxima semana. ENBR3 fechou o pregão em queda de 0,84%, se a gente olhar essa queda pelo gráfico de 60 minutos, faz sentido o movimento de queda, por que faz sentido? Porque esse movimento foi muito longo para cima, e esse aqui seria um processo de correção. Observe que o processo de correção, basicamente, não chegou nem a anular o último candle de alta do movimento, que esse candle aqui abriu lá em cima, mas fechou aqui embaixo. Então, o candle de alta do movimento, o último candle de alta, nem sequer perdeu a mínima desse candle. Então, fica ainda a expectativa de ser algo nesse sentido. Candle de alta, candle de baixo, candle corrigindo a forte alta do pregão anterior, e aumentando a probabilidade de se ter uma nova movimentação para cima. Vamos ver se ela confirma isso a partir de segunda-feira. Se fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, avaliarei a continuidade dessa operação, e qualquer mudança em relação ao stop dessa operação, eu informarei, falhou aqui a voz, eu informarei dentro do canal o Devinvest no Telegram. E aí, depois aqui, vamos falar quem mais aqui que está faltando, o BRDT3. Tem bastante ativo que a gente está com posição em aberto. BRDT3 fechou ali estável, nos R$25,00. Ficou travada aqui, basicamente, essa semana. Então, o ativo ficou batendo nessa zona de resistência. Stop dessa operação já foi reposicionado para R$24,71. Também pode ser reposicionado, inclusive, para baixo da mínima deste novo fundo do G60, que intraday indefinido, stop no primeiro momento aqui embaixo, pode ser reposicionado aqui para cá. Eu vou formalizar isso a partir do início da pregão de segunda-feira dentro do canal Devinvest. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.